Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui, eu mesma, Carolina e Graciano. E hoje eu estou aqui com um vídeo muito especial, estava ansiosa pra vir compartilhar essa novidade com vocês. E sim, gente, é um dos últimos vídeos aqui do canal. Sim, um dos últimos vídeos do canal nesse cenário aqui! Ai, gente, queria tanto compartilhar isso logo com vocês e hoje finalmente tá acontecendo e vocês vão acompanhar, sim, no olho do furacão, entendeu? Que tá tudo acontecendo aqui, tá aquela correria, aquela loucura. Estamos de mudança, sim, estamos de mudança. E é por isso que eu estava tão ansiosa, tão estressada. E eu vou contar tudo pra vocês como que isso aconteceu, por que a gente decidiu se mudar. E vou mostrar pra vocês também aonde será o novo cenário de fotos da Closet Maveli. Ainda não está pronto, mas eu vou trazer todas as dicas aqui no canal pra vocês também, montando o cenário, o que eu vou fazer, o que eu vou usar, quanto eu vou gastar. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Aproveita e já deixa o seu like aqui nesse vídeo e me acompanhe também nas redes sociais, porque eu já estava dando spoiler dessa mudança por lá há um tempinho, viu? Agora, pra vocês entenderem a loucura que está a minha vida nos últimos dias. Estou com campanha de Dia das Mães pra ser lançada e estou de mudança. Às vezes vocês não estão entendendo como que está por aqui, não, gente. Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que já está a minha casa. Hoje é dia 22 de abril e nós estamos definitivamente já nos mudando, já subindo todos os nossos móveis pra casa nova. Até que eu já dei um spoilerzão, né? E sim, nós vamos nos mudar pro mesmo prédio, porém, alguns andares acima do nosso. E por que que nós decidimos nos mudar? Não foi uma decisão nossa, foi a vida. Tirando as entes da nossa zona de desconforto, falando assim, querida, já está bom aqui, vamos embora, vamos pra outro lugar. O nosso apartamento, ele é alugado e a proprietária resolveu vender o nosso apartamento. Então, quando foi fevereiro, eles nos notificaram, informando que eles venderiam o apartamento. Nosso contrato venceria em junho. Então, a gente já ficou assim, desesperado, desestabilizado. A primeira coisa foi isso que a gente sentiu, tanto eu quanto o Fifi. A gente ficou muito nervosa, a gente ficou muito estressada, a gente ficou putz. A gente estava com vários planejamentos pra esse ano, não estava nos nossos planos nos mudar. Estava tudo certinho, tudo alinhado. Falei, não, a gente vai começar o ano, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo organizado na nossa vida. E aí veio essa notícia pra, tipo assim, virou a gente literalmente do avesso. E a nossa primeira reação foi essa. Foram semanas, assim, terríveis, gente. Ficou eu e o Fifi rodando. O LX, sabe? Aplicativos, tudo mais, procurando apartamento. A gente chegou a olhar uns 15 apartamentos. E absolutamente todos que a gente olhava, nenhum a gente gostava. Porque a gente não queria sair daqui. A gente ama morar aqui onde a gente mora. E uma das coisas que eu mais gosto desse apartamento que eu vou mostrar pra vocês é a nossa vista, gente. Pra quem é mais velha aqui do canal sabe que eu morava com os meus pais e nós morávamos em chácara. Então, assim, eu não tinha vizinho. Eu tinha galo, tinha galinha, acordava com o galo cantando. Eu sempre gostei disso. E quando eu me mudei e vim pra um apartamento, uma das coisas que eu queria muito era que tivesse uma vista bonita. E somos privilegiados, né? De uma vista linda aqui no nosso apartamento. E, inclusive, temos um pesqueiro próximo da nossa casa que lá tem galo, tem galinha. Então, gente, pensa, eu tô no céu, entendeu? Saí da casa dos meus pais, mas tem as referências ali que eu gosto muito. E foi um período bem desafiador mesmo pra gente. Até que pedi a Deus, Senhor, mande, prepare algo pra nós, Pai. E em março, a gente teve a notícia desse apartamento que estaria disponível, né? Porém, somente em abril. E aí, nós fomos ver o apartamento. A gente se apaixonou pelo apartamento. Falei, gente, que coisa mais linda, gente. Tá muito lindo o apartamento, muito lindo mesmo. Assim, um sonho, né? Fiquei tão feliz. Deus preparou tudo na hora certa, no momento certo. E eu sempre falo, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente que fogem do nosso entendimento. Na hora, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. A gente fica, nossa, e agora? Não tem mais saído. O que a gente vai fazer? A gente se desespera. Mas a gente tem que confiar nos planos de Deus. Porque os planos de Deus, eles simplesmente são muito melhores que os nossos planos. E ele preparou algo muito especial pra gente. Então, quero compartilhar isso aqui com vocês também. Como vai ser o novo cenário. E agora? Falei, 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 falei. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá por aqui. Pra vocês entenderem o drama disso aqui. Eu tava fazendo fotos pra loja nesse exato momento. E aí eu falei, não, deixa eu gravar pras meninas do canal. Porque senão elas vão perder o real acontecendo. E eu quero muito que vocês participem nesse momento também. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o drama por aqui. Estamos por aqui. E eu aqui, ó. Meu Deus, eu tô trabalhando no meio da mudança. Eu tô assim, gente. Meninas, vocês não tem noção. E, ó. Fotografei esse tanto de look já. Ainda faltam algumas coisas. O guarda-roupa tá uma bagunça. A gente já não tem quase nada mais aqui nessa casa. Acompanhe tudo por aqui que eu vou mostrando pra vocês como tá essa loucura. Principalmente fazendo a mudança no meio de uma campanha do Dia das Mães. Gente, já tá assim, cheio de pelo da Lola. Já tirou o sofá daqui. Vou tirar a TV também. Depois a mesa. Né, Lola? Aqui a cozinha tá nesse estado. Meu pai amado. Minha sogra tá aqui ajudando a gente. E nesse momento é assim que tá, gente. Minha casa. Enquanto isso, eu estou o quê? Editando os vídeos, editando os conteúdos da campanha do Dia das Mães que vai no ar dia 24 de abril, domingo. A minha cabeça, ela tá aquela assim, não tá nem raciocinando mais de tanta coisa. O nosso quarto também. Fifi já tirou a cama. A gente vai, inclusive, ter que desfazer, gente. Essa cabeceira novinha. Novinha, comprando há pouco tempo, mas outro apartamento ele já tem e tudo mais. Então, esse aqui não vai dar pra usar. E aqui o nosso escritório. Também tá uma bagunça. Olha isso aqui. Já tá tudo, um monte de coisa já encaixotada e tudo mais pra gente tirar. Os guarda-roupas daqui também já, a maioria já estão livres. Tem uma coisinha ou outra só pra gente terminar de organizar. E eu não sabia o quanto mudança é estressante, o quanto dá trabalho, né? Como é que tá a mudança, amor? O mal pesado, o mal pesado. Quem sabe o que é isso? Lola, dá licença pro pesado, Fih. O pesado hoje tá diferente, hein, amor? Tá diferente mesmo. Tem minha sogra ajudando hoje também, ô meu Deus. Mãe, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Coitada, amor, tá cheio de caixa. E no elevador? O pessoal é pesado. Como é que tá aí, amor? Fim. Derrubei, gente. O pessoal hoje tá desse jeito. Vai tudo pra você, né, só? Opa, com certeza. Brechó da Rô. Brechó da Rô. Tirando as coisas que a gente pode usar mais, eu falo tudo, gente. E aí, amor, como tá aí? Pra mim ela doou, mas eu vou vender. É isso aí, fazer dinheiro, comerciante, assim. Ah, mas eu já coloquei aqui no pacote. Quem vai levar tudo, leva a Carol. Essa minha sogra é muito chica, ela coloca até um óculos, amor. Olha isso, que que aguentam. Seguimos aqui na mudança. Gente do céu, eu não imaginava que fosse tão trabalhoso, né, mãe? Vamos estar aqui. Imagina, isso aí faz parte, nós conserva. Gente, tem muita coisa, tipo assim, tem tudo pra arrumar ainda, tipo, tudo. Eu vou mostrar pra vocês agora onde vai ser o novo estúdio. E aqui vai ser o nosso novo estúdio. Tem um guarda-roupa aqui, ó, de apoio. Então, consigo deixar roupas aqui, enfim. Aqui eu tenho uma bancada fixa agora, então vai ser o meu escritório também. E aí, provavelmente, eu vou utilizar essa parede aqui, ó. Em relação ao chão. Aqui é vinílico, porém eu acho o tom um pouquinho escuro pra utilizar fotos no site. Então, eu vou tentar dar um jeitinho comprando uma manta vinílica. Não vou colar, vou usar como um tapete. Eu vou mostrar tudo pra vocês no vlog que eu vou fazer pra montar o estúdio, tá? Tem algumas ideias, mas por enquanto é assim que ele está. Gente, falei pra vocês da mudança, mas ela não acaba nunca. Meu Deus, a realidade aqui, ó. As olheiras, já estourou espinha em todo o meu rosto de estresse, de nervoso. Nunca tive isso, mas é muita coisa pra resolver, né? Toda mudança e ainda lançando campanha nova, enfim. Eu tô assim, só o pó, literalmente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quem me acompanha no meu Instagram pessoal, já deve ter visto que eu derrubei o meu celular na nossa mesa. E quebrou o tampo dela, que era de vidro. Então agora nós vamos mandar consertar, pra já ficar uma belezinha aqui agora na casa nova. E por enquanto tá assim, ó. Oremos pra que dê tudo certo, pra que fique bom. E eu mostro o resultado pra vocês. Se der certo. Se não der também, eu também mostro. Dia 384.910 da mudança. Gente, essa mudança não tem fim. Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem. Fui eu, toda linda, pimposa, maravilhosa, buscar mais coisas do apartamento. E eu quis trazer tudo assim, ó, no cabide. Aí vim com esse tanto assim no cabide. Vim puxando essa mala. E vim, pleníssima, com esse treco aqui de acessório. Sozinha. Querendo ser a Mulher Maravilha, carregando tudo. O que que aconteceu? Esse negócio aqui de acessório caiu. Tudo dentro do elevador. Tudo, tudo, tudo. Vocês não tão entendendo. Olha o jeito que ficou. Eu fui juntando tudo, jogando aqui dentro, assim, tipo, desesperadamente. E pegando tudo do chão do elevador, assim, correndo. Tipo, meu Deus do céu, o povo esperando pra entrar. E eu, ai gente, peraí, minhas coisas caíram tudo no chão. E é isso. Não sei nem se eu perdi alguma coisa, se ficou alguma coisa parando do elevador. Vou arrumar tudo e vou descobrir agora. Olha o nível da pessoa, do cansaço. Como é que tá? Acabei, né, de fazer o último provador. Nesse cantinho que eu vou sentir saudades. Ai, foram tantos provadores aqui nesse quarto. Meu amor, pode se mexer. Foram muitos provadores aqui. Vou sentir saudade desse canto. Mas, agora vamos, né, literalmente, pra casa nova, cenário novo. E a gente tá só... A gente tá só oposto. Vocês não tão entendendo a loucura que tá a nossa vida nesses últimos dias, né, amor? Nossa senhora. Acabei de ver ainda que tem um luz pra tirar lá. Acabei de descobrir. Tem, tem. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá por aqui, pra vocês entenderem o caos. Ó, aqui era onde ficava o nosso escritório. Tem um tanto de coisa aqui ainda pra gente tirar. Estúdio foi o que a gente deixou por último. Então, assim, ele falta desmontar todinho, né? Tirar todas essas coisas daqui. Pintar as paredes. Como eu ainda estava usando aqui, pro outro ficar pronto, então, a gente deixou ele por último. Agora, o nosso quarto, né, o que era o nosso quarto. Ainda tem espelho pra tirar. Tem algumas peças de roupa minha aqui, ó, pra tirar. A sala tá assim, ó. Já tiramos tudo daqui. Ainda falta tirar algumas coisas. Gente, mudança não tem fim, né? Eu iludi, deixei que ia ser super rápido. Só que não. Não conseguimos reservar, tipo, dias somente pra ficar na mudança. Porque enquanto tá rolando a mudança, tá rolando campanha de dia das mães na loja. Que Fih também trabalha, né? Ele não trabalha comigo. Ele tem a própria empresa dele. Então, assim, a gente tá tentando conciliar tudo. E nesse meio do caminho, a gente ainda tem uma viagem, tá? Vocês não estão entendendo, não. A gente tá assim, ó. Meu Deus, vou surtar. Vai dar tudo certo. E eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês essa viagem. Será a primeira viagem de avião da minha mãe. Eu tô muito feliz por isso. Por poder, né? Estar presente com ela nesse momento. De certa forma, proporcionar, né? Esse momento com ela também. Tô super animada. E eu quero saber. Vocês querem esse tipo de conteúdo aqui? Porque eu nunca trouxe conteúdo assim aqui pro canal. E eu queria muito compartilhar com vocês como que vai ser. O bastidor mesmo da minha vida. E se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários pra mim. Que eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês. Dia 3947 da mudança. Gente, não termina nunca. Olha eu. Com o botãozão aberto aqui na cara de vocês. E estamos assim. A mesa continua sem tampo. Ainda não deu certo que a gente planejava fazer. Espero que dê. Se não, a mesa ficou óbvia. Isso ficou horrível. E é, gente. Já perdi as contas de quantos dias já estamos de mudança. E nesse meio tempo a gente ainda viajou pra Gramado. Voltamos. Estamos continuando. E olha só a zona que tá a minha sala. Esse é o estado da sala. Agora, finalmente, tiramos tudo do outro apartamento. E tá assim aqui, ó. Preciso ver o que vai ser vendido. O que eu vou tirar. E bora que a gente tem que deixar essa casa em ordem. E organizadinha que vamos receber minha família aqui no domingo, dia das mães. Então, assim, eu estou... Sei lá. Não sei se eu dou risada, se eu choro, entendeu? E como eu falei pra vocês no início desse vídeo, que era o último vídeo do canal no nosso cenário. E, realmente, gente, nosso estúdio desmontado. Já pintamos todas as paredes pra entregar. E vamos, finalmente, agora entregar o nosso primeiro apartamento. E tá dando super eco, né? Que já não tem mais nada aqui dentro. Mas é um misto, assim, de muita felicidade, de muita gratidão, né? Pensar que aqui foi o nosso primeiro lar. Que aqui nessa parede eu tirei muitas fotos pra loja. Ai, que gostoso. Eu lembro, assim, de quando eu e o Fifi, a gente tava procurando um lugar, né? Pra gente morar juntos. Eu ia sair da casa dos meus pais. A gente ficou com friozinho na barriga, né? Aquele sentimento de, ai, meu Deus, que medo. Responsabilidade de ter um lar, de ter uma casa pra cuidar, enfim. E agora a gente tá aqui se despedindo do apartamento. Estamos oficialmente na casa nova agora. Inclusive, vocês já se inscrevam aqui no canal. Pra vocês acompanharem. Que é assim que o estúdio de lá ficar prontinho. Eu vou trazer aqui pra vocês também com muitas dicas. E é isso, né, Lola? Lola não tá entendendo nada, né? Vou fazer um tour aqui pra vocês agora. Que eu fiquei devendo no canal um tour do antigo apartamento. Agora não tem mais nada nele. E aqui era o estúdio, né? Como vocês sabem, nós já tiramos tudo. Aqui era o nosso escritório. Esse aqui era o nosso quarto. Fifi tá ali prontando alguma coisa, né, Fifi? E aqui já tá sem iluminação, mas esse foi o nosso quarto. Por quase três anos. Nesse banheiro aqui, ó. Eu fazia as minhas makes, as minhas produções nesse espelhinho. É, pras fotos da loja e tudo mais. Então deixava tudo aqui nessa bancada. E essa era a sala do apartamento. A gente ainda tá com algumas caixas aqui. São lixos, na verdade, que a gente vai descer agora. Mas já tá tudo limpinho, né, Lola? E a sacada com a minha vista maravilhosa. Que não mudou muita coisa, graças a Deus. Já tá sem luz. Mas já tá vazia também ali a área de serviço. Tem só uma banquetinha. Nossa, dois baldes ali pra gente tirar também. E já tá tudo no jeito. Ai, gente, que bom. Graças a Deus, tá tudo certo. Foi aí quase duas semanas dessa loucura, né? Campanha de Dia das Mães. Uma viagem pra Gramado no meio disso tudo. No meio da nossa mudança. E muda. E pinta esse apartamento pra entregar. E ajusta isso, ajusta aquilo. Foi desafiador. Foi uma loucura. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu já espero que os próximos conteúdos sejam pra vocês já no cenário novo. Na casa nova. Quero compartilhar algumas coisas lá com vocês também. Principalmente o estúdio. Assim que eu finalizar tudo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhar. Essa era a novidade que eu queria muito contar pra vocês. Eu tava assim, ó, me segurando. Esperei dar tudo certo. Ficar tudo alinhadinho pra eu vir aqui compartilhar com vocês. E claro, que eu queria mostrar os mínimos detalhes, né? Tudo acontecendo em primeira mão aqui pra vocês no canal. Vocês que gostam tanto de me acompanhar. Que tem muito carinho por mim. Pelo meu trabalho. Ficou honrada. Inclusive. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. E acompanhem também nas redes sociais. E até a próxima. Beijo!